Aqui fora, mostrar um pouco, é que lá dentro eu estou a fazer muito barulho. Aqui fora está bonito, mano, tipo, a água está limpa, o sol está ali, está fria a água, estava a chover, podia dar a volta à casa, mas isso não tem nada a ver com o vlog. Então, daqui a nada eu vou sair, vamos para o carnaval e é nóis. Eu já acabei de tomar banho, então agora eu vou mostrar o outfit que eu escolhi. Eu tenho que armar o cabelo, depois vou fazer o café da manhã, depois vou sair. Primeiramente, este mascote aqui, porque eu nunca falo e eu adoro. Os pandoras aqui, eu escolho este aqui. Eu uso este colar aqui, este tipo de brinco, não vou fazer totó. Só queria vos mostrar que aqui eu tenho puxinhos bonitos, diferentes, que vocês não têm. Isto ou isto, perfumes que, claro, que são meus. Brincadeira, são da minha mãe. Este aqui, porque cheira mais bem. Vou usar este gel colando aqui no Baby Air, não... Ok, eu vou usar essa canzola. Ok, eu acabei de chegar na fila. Ok, vocês, eu estou com uma fã, quer tirar uma foto comigo. Como é que se chama? Carolina. Ela chama-se Carolina. Quantos anos? 15 anos. 15 anos. Um prazer. Eu sou a Camila mesmo. Estava feliz em dia para falar contigo. Minha mãe. 1, 2, 3. Big charão! Agora estamos em ensaio para teatro. Estamos... Já acabamos de ensaiar. Vamos! Última vez o que eu quero fazer lá. Última vez que eu quero. Ok, pessoal, é aqui onde nós vamos fazer o teatro. Já estou vestida de professora. Aí vai ser o que onde nós vamos atuar. E aí vai ser o que nós vamos atuar. É o momento do desfile da escola, Marista. Manda lá um hola para aqui, para o meu vlog. Corre aqui, tio. Estamos a brigar com um famoso aqui, vai. Como é que é? Aqui nos Dourados é um dos lugares onde fazem frango, fazem batata, fazem hambúrguer. Inclusive, virem para a Malícia e comprem em cena, cheguei. Levemos. Mas eu quero saber. Ah, eu quero saber. Ah, eu quero saber. O Tipo, eu quero mostrar que estamos dragos, vai. Mostra a sua fofa, já. eu tive que pagar milan e para trocar de europa porque eu sujei minhas calças com o meu canal eu amo muito a luz eu sou muito fã dela quando a saudade apertar lembrar a gente já foi amor e exagerar